Oi, crianças, tudo bem? A nossa atividade de hoje é da apostila volume 2 Conquista das páginas 32, 33 e 35. Lá na página 32, vamos começar as nossas atividades. Número 1, observe a palavra bolo e pinte a sílaba inicial. Qual é a sílaba inicial da palavra bolo? Vocês vão pintar somente a sílaba inicial. Quais as letrinhas que começam com a palavra bolo, tá bom? Sílaba sempre contém as duas primeiras, as duas letrinhas, tá bom? A. Quantas vezes você abriu a boca para falar a palavra bolo? Quantas vezes vocês abriram a boquinha de vocês para falar a palavrinha bolo? Então, vocês vão registrar a quantidade aqui no quadrinho. Letra B. Quantas sílabas tem a palavra bolo? Quantas sílabas tem a palavrinha bolo? Vocês vão registrar também aqui dentro do quadrinho. As sílabas sempre são as duas letrinhas, tá bom? Que vão formar uma casinha. São as duas letrinhas assim, tá bom? Letra C. Encontre e contorne a palavra bolo, escrita de diferentes formas. Aqui nesse quadro, tem várias palavrinhas escritas com diferentes formas da palavra bolo. Vocês vão circular todas as palavrinhas bolos de diferentes formas, tá bom? Então, lá na página 33, agora confeccione o seu forma palavras. Para isso, destaque a base do brinquedo que se encontra no material de apoio. Lá no final da apostila, vocês vão lá no material de apoio e vão destacar a base para vocês formarem as palavrinhas. É essa base aqui, tá bom? Vocês vão destacá-la daqui do final da apostila, do material de apoio, para vocês formarem as palavrinhas. Depois, recorte as tiras que estão nesta página e siga as orientações e brinque de formar palavras. Aqui, vocês vão recortar sempre com a supervisão do papai e da mamãe em casa para mexer com a tesoura, tá bom? Vocês vão recortar somente no pontilhado essas duas tiras aqui, para vocês colocarem lá na base de vocês, que é do material de apoio que vocês destacaram, tá bom? Vocês vão formar várias palavras. Aqui, vocês vão formar a palavra bota, boca, bola, bode, boné e bote, tá bom? Depois, lá na página 35, número 3. Registre as palavras que você encontrou no brinquedo, forma palavras. Para isso, complete a escrita e depois faça o desenho correspondente. Aqui, vocês vão fazer o pontilhado das palavrinhas que vocês formaram lá no forma palavras. Aqui, temos o boné. Então, vocês vão terminar de escrever as palavrinhas aqui, por exemplo, o boné. Vão fazer o pontilhado do boné e vão terminar de escrever o boné e vão desenhar um boné aqui. Aqui, temos a bota, bola, bote, boca e bote, tá bom? E sempre completar as palavras também. Em seguida, na postila de artes das páginas 9, 10 e 11. Vamos lá. Você conhece a história do Soldadinho de Chumbo? Vamos ler essa historinha. O Soldadinho de Chumbo era uma vez um soldadinho feito de chumbo, que tinha apenas uma perna. Ele foi dado ao menino como presente de aniversário. Assim que o soldadinho conheceu outros brinquedos, apaixonou-se pela bailarina de papel, que, por coincidência, para se equilibrar em uma pose de dança. Parecia ter só uma perna. Ao perceber o interesse do soldadinho pela bailarina, um outro brinquedo ficou com ciúmes e empurrou o boneco pela janela. A partir daí, o soldadinho teve uma longa jornada. Caiu no esgoto e foi engolido por um peixe, que, em seguida, foi pescado e, por coincidência, vendido para a cozinheira que trabalhava na casa do menino. Foi assim que o soldadinho retornou à casa do seu dono dentro da barriga do peixe. Quando o menino encontrou o soldadinho de chumbo ficou muito feliz e o colocou de volta na estante com os outros brinquedos. Neste momento, um vento forte fez o soldadinho e a bailarina voarem e caírem no fogo. Os dois derreteram e se fundiram, formando um coração. Viram só que linda essa história? Agora, lá na página 10 e 11, que tal marchar como um soldado e dançar como uma bailarina? Registre a brincadeira por meio de um desenho. Então, vocês vão brincar de marchar igual um soldado e vão fazer um desenho aqui. Como que aconteceu isso? E depois, na página 11, vão desenhar vocês como seria dançar como uma bailarina, tá bom? Vocês vão fazer um lindo desenho aqui também. Um desenho bem colorido e bem caprichado, tá bom? Beijos e até a próxima aula!